O potencial da tecnologia na pesquisa e inovação O potencial da tecnologia na pesquisa e inovação é indiscutível. A tecnologia tem desempenhado um papel fundamental na aceleração e avanço da pesquisa científica, abrindo caminhos para novas descobertas e possibilitando a criação de soluções inovadoras para os desafios contemporâneos. Ao longo dos anos, temos testemunhado o impacto significativo da tecnologia em diversas áreas do conhecimento, impulsionando o progresso científico e transformando a maneira como vivemos e interagimos com o mundo. Um dos principais benefícios da tecnologia na pesquisa é a capacidade de processamento e análise de grandes volumes de dados. Com o advento da computação de alto desempenho e técnicas avançadas de análise de dados, os pesquisadores podem explorar informações complexas e identificar padrões que antes eram inacessíveis. Isso permite avanços em áreas como genomica, astrofísica, biologia molecular, entre outras, impulsionando a compreensão dos fenômenos naturais e proporcionando insights importantes para o desenvolvimento de novas terapias, materiais e tecnologias. Além disso, a tecnologia tem ampliado as possibilidades de colaboração e comunicação entre pesquisadores em todo o mundo, através de redes de computadores, plataformas de compartilhamento de dados e ferramentas de videoconferência. É possível estabelecer conexões e trocar conhecimentos de forma rápida e eficiente. Isso favorece a colaboração entre cientistas de diferentes instituições e países, potencializando a criatividade e a inovação por meio do compartilhamento de experiências e perspectivas diversas. Outro aspecto importante é a utilização da tecnologia como ferramenta de simulação e modelagem. Através de softwares e computação gráfica, é possível criar modelos virtuais para testar hipóteses, simular experimentos e prever resultados. Isso permite economizar tempo e recursos, além de facilitar a compreensão de fenômenos complexos e a busca por soluções mais eficientes e sustentáveis. Ademais, a tecnologia tem impulsionado a inovação por meio do desenvolvimento de novas tecnologias e produtos. A pesquisa aplicada e o desenvolvimento de protótipos são facilitados por ferramentas de prototipagem rápida, impressão 3D e simulações virtuais, acelerando o processo de criação e reduzindo os custos de produção. Dessa forma, a tecnologia contribui para o surgimento de produtos inovadores em áreas como saúde, energia, mobilidade, entre outras, que impactam positivamente a sociedade e impulsionam o crescimento econômico. No entanto, é importante ressaltar que a tecnologia por si só não garante a pesquisa e inovação de qualidade. É necessário um investimento contínuo em educação e formação de profissionais capacitados, que possam utilizar de forma eficaz as ferramentas tecnológicas disponíveis. Além disso, é preciso promover um ambiente propício à pesquisa e inovação, incentivando a colaboração entre academia, indústria e governo, e oferecendo recursos e financiamento adequados. Em conclusão, o potencial da TEC, o logia na pesquisa e inovação é imenso. Através da capacidade de processamento e análise de dados, a tecnologia possibilita a exploração de informações complexas e a identificação de padrões que impulsionam a compreensão dos fenômenos naturais. A colaboração e comunicação facilitadas pela tecnologia ampliam a troca de conhecimentos entre pesquisadores ao redor do mundo, estimulando a criatividade e a inovação. A utilização de ferramentas de simulação e modelagem contribui para a economia de tempo e recursos, facilitando a compreensão de fenômenos complexos e a busca por soluções sustentáveis. A tecnologia também impulsiona a inovação através do desenvolvimento de novas tecnologias e produtos. Ferramentas como a prototipagem rápida e a impressão 3D aceleram o processo de criação e eduzem os custos de produção, possibilitando o surgimento de produtos inovadores em diversas áreas. Contudo, é fundamental ressaltar que a tecnologia sozinha não garante a pesquisa e inovação de qualidade. É necessário investir em educação e formação de profissionais capacitados, promover a colaboração entre academia, indústria e governo, além de oferecer recursos e financiamento adequados. Portanto, o potencial da tecnologia na pesquisa e inovação é uma realidade inegável. Seu impacto positivo se reflete no avanço científico, na criação de soluções inovadoras e no crescimento econômico. A tecnologia possibilita a exploração de novas fronteiras do conhecimento, impulsionando descobertas importantes e transformando a maneira como enfrentamos os desafios do mundo atual. Ao investir na integração entre tecnologia e pesquisa, podemos aproveitar seu potencial máximo e criar um futuro mais promissor.